Vem comigo acompanhar minha primeira parede no Rio de Janeiro Me respeita que eu tô chique Essa parede aí fica no quarto de uma menina E na frente da arte tem essa parede ali azul turquesa Então toda a palheta vai ser em torno desse azul Pra combinar e também não brigar muito com a cor que já tem no quarto E gente, como é especial ver meu trabalho chegando tão longe Então tô muito orgulhosa e muito feliz Fui fazendo os acabamentos finais ali Entrei um pouco no teto porque eu amo Fiz os detalhes em preto Assinei E antes de terminar a parede resolvi fazer uma frase no outro lado Que significa Eu acredito que Deus é bom mesmo quando a vida não é Legal, né? E agora vamos pro resultado A parede foi disso daqui pra isso daqui Comenta aqui o que você achou E não deixe de deixar um like Beijo